Olá, bom dia, eu sou Mara Kenupi, hoje é quarta-feira, 24 de abril. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Alternativa de crédito para micro e pequenos empreendedores. Projeto de lei será sancionado hoje. Nova Previdência vence primeira etapa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Aprovado o parecer do relator. Projeto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, sob uso de cinto de segurança, chega a São Paulo. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São nove horas e quarenta e cinco minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Após nove horas de reunião com debates e embates, a proposta da nova Previdência foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Selma Dias. Selma, essa foi a primeira etapa, não é isso? Bom dia. Oi, Mara, bom dia a você e a todos. Isso, primeira etapa vencida aí depois de muito tumulto e muito bate-boca entre os parlamentares. Mas o placar pela aprovação foi folgado, viu? Quarenta e oito deputados a favor, dezoito contra. Foi uma sessão longa, durou quase nove horas. A oposição apresentou resistência, ofereceu uma série de requerimentos ali para tentar adiar essa votação, com o argumento de que o texto seria inconstitucional e de que faltavam dados técnicos para comprovar a necessidade dessa reforma. Nada disso adiantou. Os governistas conseguiram aprovar, então, o parecer do relator, o deputado delegado Marcelo Freitas, já com as alterações que foram negociadas com os parlamentares do Centrão. Segundo o governo, os quatro pontos que foram retirados dessa proposta não comprometem a essência do projeto, que é a economia de um trilhão de reais e também o ajuste fiscal. Com isso, a reforma entra agora na segunda fase aqui na Câmara, que é a discussão propriamente dita do conteúdo. Isso acontece numa comissão especial que a gente espera que seja criada entre hoje e amanhã. Quem faz isso aqui na casa é o presidente Rodrigo Maia. Ele vai assinar um ato de criação que, para ter validade, precisa ser lido ali no plenário. Depois disso, teremos a indicação nominal dos parlamentares que vão fazer parte dessa comissão. Aí a comissão especial vai ter 40 sessões para resolver esse assunto. Teremos tudo de novo. Indicação de relator, parecer, discussão, sugestão de alterações e, por fim, a votação. Se der tudo certo na comissão, o assunto vem para o plenário, fase final, embate duro. São dois turnos de votação com necessidade de pelo menos 308 votos para a aprovação. É isso, Mara, eu volto com você. Obrigada pelas suas informações, Selma. Bom trabalho aí para você. Bom, e do Congresso Nacional, a gente vai seguir agora para o Palácio do Planalto. Vai ser sancionado hoje o projeto de lei que cria a empresa Simples de Crédito. E quem vai explicar para a gente é a repórter Luana Karen, que também tem outras informações do Palácio do Planalto. Luana, bom dia. Olá, Mara, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O objetivo do projeto que cria a empresa Simples de Crédito é facilitar a oferta de empréstimos com recursos de pessoas físicas e oferecer mais uma opção de crédito para micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais. A ideia é tornar o crédito mais barato para esse público. O projeto também cria um regime especial diferenciado de tributação para startups. O Inova Simples prevê um tratamento diferenciado para estimular a criação, a formalização, o desenvolvimento e a consolidação de empresas de inovação. A cerimônia de sanção do projeto que cria a empresa Simples de Crédito e o Inova Simples será aqui no Palácio do Planalto na parte da tarde e vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O presidente já está aqui no Planalto. Ele teve hoje cedo uma reunião com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o deputado Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara. O presidente também teve hoje cedo uma reunião com o deputado Fábio Ramalho, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Daqui a pouquinho, o presidente Bolsonaro recebe o deputado Nereu Crispim. E no fim da manhã, ele tem uma reunião com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Mara, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. E olha, foi divulgado agora há pouco o cadastro geral de empregados e desempregados, o CAGED, referente ao mês de março. A repórter Luciana Colares de Holanda está lá acompanhando tudo e traz os dados para a gente. Bom dia, Luciana. Olá, Mara. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, eu estou aqui no Ministério da Economia, onde acaba de terminar, nesse minuto, a entrevista coletiva sobre o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. E esses dados mostram que o mercado formal no país apresentou uma queda em março. O saldo ficou negativo em 43.196 vagas de emprego. Ainda assim, mesmo com esse resultado negativo, não há alteração na tendência de retomada gradual da economia. Isso porque, no acumulado do ano, ou seja, de janeiro até agora, o saldo é positivo em 179.543 vagas de empregos no Brasil. Os estados onde o emprego foi positivo são oito. Minas Gerais, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e Amapá. E os setores que tiveram resultados positivos são serviços, administração pública e extrativa mineral. O comércio apresentou queda acentuada, seguido da agropecuária e da construção civil. Todas as informações sobre o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, você acompanha no nosso jornal, às 8h15 da noite. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Luciana. Bom, daqui de Brasília, agora a gente vai a São Paulo, porque a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, começa hoje mais uma etapa do projeto Passageiro Consciente Viaja de Cinto. A iniciativa começou no ano passado, passou pelo Paraná e agora chegou a São Paulo. Por isso, a gente vai conversar agora com o Ricardo Ferraz, que tem os detalhes. Oi, Ricardo, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A ação da Agência Nacional de Transportes Terrestres estará hoje na cidade de Taubaté. Mas até outubro deste ano deve passar por outros seis municípios do estado de São Paulo. Os técnicos da NTT vão abordar os passageiros e conscientizá-los a respeito do uso do cinto de segurança e os benefícios que ele pode trazer para a segurança desses passageiros. Eles vão receber folhetos como esse aqui, que contém informações importantes, como, por exemplo, a de que o risco de morte pode ser reduzido em até 40% em caso de colisão, se o passageiro estiver utilizando o cinto de segurança, e o risco de ferimentos graves pode diminuir em até 75%. Eu estou ao lado de Emerson Pérez, que é supervisor da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Obrigado pela sua participação, bom dia para você. O uso de cinto de segurança ainda é pouco realizado por parte dos passageiros que viajam de ônibus? Sim. A gente percebeu que entre 40% e 50% apenas dos passageiros tem o costume de usar cinto de segurança. A maioria não tem esse hábito ainda ou acha que o ônibus por si só, só pelo tamanho dele talvez, já traz uma segurança maior do que se estivesse no carro, mas não é verdade. O risco é o mesmo. Então é muito importante utilizar o cinto na viagem. Agora, o que o passageiro deve fazer se ele chegar para viajar e este equipamento não estiver adequado? A empresa é obrigada a colocar o ônibus em condições de segurança para fazer a viagem. Então, se a poltrona dele não estiver funcionando, a empresa tem que providenciar outra poltrona, que ele segue viagem com o cinto funcionando, ou se der, solucionar o problema, arrumar o cinto, ou até mesmo trocar o ônibus, o que não pode é seguir viagem nessa situação. Se isso acontecer, o passageiro tem que acionar a NTT, ligar no 166 para registrar a reclamação desse problema. Obrigado pela sua participação aqui no Brasil e em dia. E depois daqui de São Paulo, em novembro, a ação da Agência Nacional de Transportes Terrestres deve acontecer no estado do Mato Grosso do Sul. Mara. Muito obrigada, Ricardo. A Infraero anunciou que, a partir de hoje, a Avianca vai passar a pagar antecipadamente as tarifas de operações nos voos programados da empresa. Segundo a Infraero, a medida foi adotada devido à crescente inadimplência da Avianca, que está em processo de recuperação judicial desde dezembro e teve que entregar diversas aeronaves nos últimos dias. A cobrança dos valores vai ocorrer um dia antes da decolagem de cada voo. A medida é para não prejudicar os passageiros. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Bom, hoje, quarta-feira, vamos ao mapa aqui no telão ver como se comporta o tempo. Bom, em Manaus, tempo nublado, com pancadas de chuva ao longo do dia. Em João Pessoa e Vitória, o tempo está instável. Em Goiânia, pancadas de chuva. E em Porto Alegre, possibilidade de chuva à tarde. Agora, vamos às temperaturas. Bom, aqui, Rio de Janeiro, mínima de 18, máxima de 33. Em Brasília, mínima de 16, máxima de 27 graus, com 80% de possibilidade de chuva. Em Palmas, mínima de 23 e máxima de 32, com também 80% de possibilidade de chuva. O prazo para fazer a declaração do imposto de renda vai até 30 de abril. E uma dica, na hora de pagar o imposto devido, existe a opção de doar até 3% para organizações de assistência a crianças e adolescentes. A repórter Luciana Colares de Holanda conta como fazer isso. Os gestos suaves no compasso da música clássica embalam os sonhos de Gabriele. A menina tem 13 anos e é na dança que se realiza. A oportunidade de conhecer o balé veio num projeto social chamado Casa Azul, em Samambaia, cidade a 30 quilômetros de Brasília. Eu quero ser médica e balerinha. A Casa Azul é um projeto social que atende a cerca de 2 mil crianças e adolescentes carentes do Distrito Federal. Lá eles oferecem oficinas de artes, teatro, música, dança, informática, atividades esportivas, orientação pedagógica e formação profissional no contraturno escolar. Como a instituição é sem fins lucrativos, ela sobrevive de doações. E parte do que é arrecadado vem do imposto de renda à pessoa física. Este ano, o dinheiro já tem destino certo. Nós construímos um projeto, onde ele se denomina Construindo Sonhos, que será para que possamos atender mais de 3 mil adolescentes e fazendo essa capacitação e encaminhando ao mercado de trabalho. Assim como a Casa Azul recebe doações do Imposto de Renda à pessoa física, outras instituições também podem receber. Qualquer contribuinte que faz a declaração no modelo completo pode destinar até 3% do imposto devido aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. E quem escolhe qual projeto seu dinheiro vai beneficiar é você. Inclusive pode ser em outra cidade ou outro estado. E atenção, na prática não é doação, pois você não pagará mais imposto e nem terá sua restituição diminuída. Na declaração, agora, ele fazendo a opção, o programa emite um DARF que ele tem que pagar até o dia 30 de abril e destinado, depois pela Receita Federal, a Receita repassa esse dinheiro aos fundos. Essa é uma dica que vale a pena. Pense nisso. Mais de 3 mil novos esportistas ganharam o Bolsa Atleta. Eles se somam a outros 3 mil que já recebiam o benefício. A prioridade é garantir a preparação para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio no ano que vem. Com treinos de segunda a sábado, Iranildo se prepara para novas conquistas de uma carreira de mais de 20 anos. Eu tenho um recorde de competições internacionais, de medalha de ouro em competições internacionais. Disputei cinco campeonatos mundiais, estou indo agora para a minha quinta Paralimpíada. Além do amor pelo esporte, ele conta com o Bolsa Atleta, uma ajuda mensal para poder treinar e participar de competições. A gente não tinha praticamente apoio, então a gente tinha que se virar para competir, para comprar material, para viajar. Até o mês passado, 3 mil e 58 atletas recebiam a Bolsa. Agora, mais 3 mil 142 estão sendo contemplados. E outros dois editais devem ser abertos neste ano. O programa inclui desde categorias de base até esportistas de alto rendimento. Ao todo, o programa vai destinar 70 milhões de reais aos atletas. A prioridade é garantir a preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio no ano que vem. Na Rio 2016, só a medalha do futebol masculino, por exemplo, não foi conquistada por bolsistas nossos. Então, são números positivos e que só confirmam, eu acho, a importância do programa, a manutenção dele e a modernização dele daqui para frente. Entre as propostas de modernização, há um reajuste de 10% nas bolsas e mudanças na distribuição dos recursos. É exemplo do que já acontece na categoria pódio, que existe um escalonamento de valores de bolsa, de acordo com o resultado esportivo dele, de acordo com o ranking mundial de cada atleta. A gente está trazendo isso também para as outras categorias. Essa bolsa com certeza vai dar esse suporte, vai ajudar que esses atletas cheguem aonde, de repente, nós aqui, que estamos aqui, estamos conquistando e ainda tem mais para conquistar. O Brasil em Dia termina aqui. Amanhã tem mais a partir das 9h45 da manhã. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira, a gente se vê. Tchau! Legenda Adriana Zanotto